Quem me chamou Pra retornar e enfrentar o dia a dia Reaprender a sonhar Você verá que é mesmo assim Que a história não tem fim Continua sempre que você Responde sim A sua imaginação A arte de sorrir Cada vez que o mundo diz não Você verá que a emoção começa agora Agora é brincar de viver Não esquecer Ninguém é o centro do universo Assim é maior o prazer Você verá que é mesmo assim Que a história não tem fim Continua sempre que você responde Sim A sua imaginação A arte de sorrir Cada vez que o mundo diz não E eu desejo amar Todos que eu cruzar Pelo meu caminho Como sou feliz Eu quero ver feliz Quem andar comigo Vem Você verá que é mesmo Você verá que é mesmo assim Que a história não tem fim Continua sempre que você Responde sim A sua imaginação A arte de sorrir Cada vez que o mundo diz não Cada vez que o mundo diz não Você verá que é mesmo Você verá que é mesmo A arte de sorrir Você verá que é mesmo Você verá que é mesmo A arte de sorrir Legenda Adriana Zanotto